Na tarde desta segunda-feira, o blog do Léo Dias, no Portal UOL, divulgou com exclusividade o namoro da cantora Ludmilla com a dançarina Bruna Gonçalves. Isso, meus amores, Ludmilla é gay. E agora está assumidíssima. Nas redes sociais, a cantora carioca fez uma publicação em que na legenda está escrito É que você me faz bem, em alusão à nova namorada. A novidade pegou alguns seguidores de surpresa. Alguns comentaram É isso mesmo? Ludmilla é lésbica? Elas estão namorando? Eu estou desmaiada. Outros reprovaram a saída do armário de Ludmilla. Acho ridículo, mas estou nem aí. Cada um vai prestar conta a Deus de todos os atos que cometemos. Não posso gostar de uma coisa que é contra a lei de Deus. Que tristeza, uma mulher tão linda. Mas a maioria esmagadora postou mensagens de apoio ao novo casal. É isso aí. Eu amo. Viva a liberdade. Que venham muitos momentos felizes como esses. Eu amo vocês. E, Timalia, meu vale está crescendo. Vamos sair de casal? Famosos como Carlinhos Maia, Karol Conká, Preta Gil, a ex-BBB Gleice Damasceno, Sabina Sato, Cleo Pires, Alok, Fernanda Souza, Luísa Souza, entre outros, também publicaram mensagens de apoio. Vejam agora. A mãe de Ludmilla não ficou de fora e também se manifestou nos stories do Instagram. Tô igual a Rádio Velho. Nem ligo. Tô igual a Rádio Velho. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Não ligar. Você quer não ligar. Não ligo. Não tô. Tô dando essa mensagem aí pra mim. Tô igual a Rádio Velho. Mas como toda novidade, babado forte entre famosos tem que ter aquela pitadinha de polêmica, na noite de hoje o Instagram de fofoca garoto do blog fez uma publicação sugerindo que Ludmilla estava sendo chantageada por alguém para assumir sua homossexualidade. A publicação contém um vídeo da mãe da cantora mandando indiretas para o suposto chantageista. Vejam só. Gente, eu tô desde cedo me segurando, mas me segurando pra fazer essa pergunta, só que eu não tô conseguindo, gente. Não tô conseguindo me conter. Tô tão feliz, tão feliz, que eu não tô conseguindo me conter. Então a pergunta é a seguinte. Ei, psiu. Você. Você aí mesmo. O que que tu vai fazer com esse segredinho agora? Hein? Fica no cu. Sorry. É, meu povo, esse foi mais um vídeo do canal e mais uma vez não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Obviamente, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. Eu quero conversar com vocês uma coisa muito importante. 92% das pessoas que assistem o meu canal simplesmente não se inscrevem. Passam pelo meu canal mais de 500 mil pessoas e essas pessoas acabam se esquecendo de se inscrever. Então, se você curte o meu conteúdo, está aqui sempre no meu canal olhando os vídeos, não se esqueça de se inscrever. Vai lá, não custa nada. Clica aqui no botãozinho embaixo, curte, comenta, que sempre a gente vai estar oferecendo o melhor conteúdo e as melhores informações pra vocês. Até a próxima. Tchau.